E aí galera, beleza? Aqui é o Paulão. Sou ex-militar, aprendi na caserna que temos que defender o nosso Brasil até a morte. Então quero falar pra esse lutador aí americano, não vou falar o nome dele, mas você sabe quem que é. Falou mal do Brasil aí, no último UFC São Paulo. Quero falar pra galera mais nova aí, que o MMA é um esporte. Na época do Vale Tudo, ele teria apanhado no ginásio mesmo e na academia dele. E não esqueça que na tua academia tem muitos brasileiros que dão aula pra você, certo? Então não ficou legal você falar do Brasil assim. E quero falar pra rapaziada mais nova não seguir essa filosofia, porque o MMA é um esporte, certo? Valeu galera!